A pandemia do coronavírus atingiu o marco de 1 milhão de casos em todo o mundo. Só nos Estados Unidos há um quarto deles. Na realidade, 236 mil infetados. Suécia. Chefe epidemiologista André Stegnell defendeu as políticas liberais do seu país no combate ao Covid-19 quando se registra aumento de mortes pela doença. Em dia, o coronavírus impede os muçulmanos das suas orações de sexta-feira, uma vez que as mesquitas permanecem encerradas para evitar uma maior propagação do Covid-19. Malí, autoridades dizem que a afluência às eleições parlamentares da semana passada foi de 36%, com muitas a não votarem devido à ameaça de violência e à pandemia do coronavírus. Alemanha exerce o teste aplicativo de telefone inteligente para rastrear a propagação do Covid-19, facto, a proximidade e a duração do contato entre pessoas usando celulares, mas de forma anónima e sem verificar localização. Legenda Adriana Zanotto